Música Essa é a Boat Show 2015, eu estou no stand que tem o grande lançamento dessa feira. Eu estou falando da ET Scooter, aqui ao meu lado é o Cássio, ele é diretor de marketing da empresa. Tudo bom, Cássio? Tudo bem, e você? Tudo jóia, eu estou super animada porque realmente esse stand está sendo muito diferenciado na feira. Vamos falar um pouquinho para quem ainda não conhece a ET Scooter. Vamos sim. A ET Scooter foi feita com um projeto alemão de design arrojado, inovador, tecnologia avançada e um estudo de ergonomia para todas as faixas etárias. Cássio, isso é muito legal. Inclusive, eu não tenho muita habilidade com moto, eu tenho que confessar, e eu andei com a Scooter da ET. Fala para quem está do outro lado, precisa de carta de motociclista? Não, não precisa. Essa Scooter, ela veio importada numa potência de 350 watts. Isso significa que na nossa legislação brasileira, não há necessidade nem de carteira de habilitação, nem de licenciamento, e você pode andar em qualquer ciclovia, em vias públicas, sem nenhum perigo. E serve para a família inteira, não é, Cássio? Perfeito. Tanto para crianças como para adultos, ela é perfeita para o seu lazer ou até para você levar para o seu trabalho. A ET Scooter realmente é incrível. Dá para transportar em qualquer lugar, não é isso, Cássio? É perfeito. Você pode dobrá-la, colocá-la num porta-malas de carro, num barco e depois tirá-la numa marina, colocá-la no metrô, em qualquer lugar você pode transportá-la. E até no helicóptero. Agora, eu vi que você teve uma movimentação muito bacana aqui na feira. Como está sendo a Boat Show para vocês? Olha, está sendo excelente, né? Foi uma experiência incrível. Tivemos muitas vendas já, né? E estamos esperando possíveis vendas também pelos nossos sites. Agora, Cássio, eu sei que vocês são exclusivos na América do Sul inteira, é isso? Perfeito. Nós somos importadores para toda a América do Sul, exclusivos. Só nós que temos o produto. Bom, agora quem está do outro lado está louco para saber como faz para comprar a ET Scooter. Vamos passar o site e fazer um convite para o pessoal conhecer um pouco mais sobre a Scooter? Ok, vamos sim. Nosso site é etscooter.com.br. E, Manu, aproveita um convite para as pessoas que não puderem estar aqui na feira, na Boat Show, para que entrem no nosso site e tenham todas as informações. E agora, eu te convido a ficar conectado, porque a TV Business tem muito mais para você. E agora, eu te convido a ficar conectado, porque a TV Business tem muito mais para você. E aí E aí E aí E aí